Eu fui ao espaço infinito Entre eu e você Não tem som, é vazio Não tem como viver Eu fui ao espaço infinito Pra de algum jeito te ver Mas ficou só o brilho Daquele tempo em você Se for pra ser Que seja de bom grado Pra você ou pra mim De leve eu quero um amor Raro, espaço é muito pra mim Se for pra ser Que seja de bom grado Pra você ou pra mim De leve eu quero um amor Raro, espaço é muito pra mim Raro, espaço é muito pra mim Se for pra ser Que seja de bom grado Pra você ou pra mim De leve eu quero um amor Raro, espaço é muito pra mim Se for pra ser Que seja de bom grado Pra você ou pra você ou pra mim De leve eu quero um amor Raro, espaço é muito pra mim Raro, espaço é muito pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Peço que me leve pelas nuvens De algodão Só sugiro que o motor Seja o seu coração